Música Moçada Oi Casada E mano, hoje eu tô de volta aqui no Elden Ring Porque atualizaram o PVP Colocaram umas arenas muito loucas E essa é uma parada que me deixou bem hypado Porque é um update Barra DLC grátis, né Então todo mundo que tem um jogo vai poder jogar Eu achei isso muito louco E a parte mais legal que é PVP, né Eu curto pra cacete o PVP desse jogo Por mais que seja quebradão Eu me divirto muito Eu ainda jogo todo dia PVP Pelo menos uns duelinhos, tá ligado Eu ouvindo música É uma parada que eu curto muito A build que eu tava usando por último nos duelos Era esse daqui É tipo um samurai, tá ligado Um samurai com lança, né Eu tô usando duas lanças Uma tá com corte perfurante E a outra tá com Shearing Mist Esse daqui é o set de armadura que eu fiz Ficou bem daorinha Nunca vi ninguém usando esse daqui Eu achei muito louco Esses são os talismãs que eu tô usando E os seitiços que eu tô usando São todos esses de perto, né É só basicamente espadas mágicas Dá pra fazer uns combos bem legais, tá ligado Esse daqui basicamente é meu samurai O samurai da lança mágica Se eu não me engano abriram três coliseus Vou abrir o primeiro aqui Porra, muito louco, mano Entrar no combate do coliseu É, esse daqui faz lembrar Dark Souls 3 Acho que Dark Souls 3 era assim também Tem vários formatos de combate, etc Combate único Combate épico Vou deixar com o máximo de player possível Isso, assim Seis players Que eu quero ver, tá ligado Porque as invasões aqui vão no máximo até quatro players Nesse mundo bem grande, né Que é estranho na real Mas eu curto pra cacete O jeito que o PVP desse jogo funciona Porque eu gosto de ir sozinho contra os três caras, tá ligado É muito satisfatório Ganhar contra três caras usando as paradas mais na plana do jogo É muito louco Essa sensação eu nunca tive em nenhum outro jogo, sabe Então é por isso que eu curto bastante o PVP daqui Mas é, vamos dar uma olhada Entrar em combate Será que a chapeia é rápida? Nossa, a chuva é muito rápido, velho Aí, vamos dar uma olhada aqui no que? Caraca, velho, muito louco Na moral, mano Eu não tava esperando um update agora, assim Tipo É, seis caras na arena É cada um por si? Acho que é, né Deixa eu ver Ah, tem pouco frasco Caraca E aí, mano? Tava olhando o frasco, só relaxa aí Tá aí, o primeiro eu já fui Ah, tem pouquinho frasco mesmo É um frasco pra cada Ah, interessante Vai ter que ser um pouco mais na espada, né Não dá pra ficar spamando tantas coisas O que se eu fizer isso daqui, assim? Nossa Caraca Mano, eu nunca imaginei um bagulho desse Na moral, velho Na moralzinha mesmo Tô impressionado até agora, na moral, de ficar olhando aqui O maluco tá com duas tochas Aí sim Ah, tá Ai, caraca É, quando você mata os caras, você não ganha, riu Ah, ganha sim Ele riu, sozinho Toma esse combinho aí Meu Deus, esse cara tá duro Aí sim Meu Deus, esse cara é Magnificado, mano Eita Eita Feliz Eita Os caras roubam minha esquina, hein? Eu tô vivo? Que? Que? Empate? Gostei. Agora eu vou testar com dois. Eu não sei o que que é esse bagulho de combate único. Ah, combate unido e combate épico. Entendi. Combate unido deve ser equipe, né? Não tem como deixar um V1. Será que não tem como deixar um V1? Dois combatentes. Deixa eu ver. Eu vou testar isso daqui pra ver como que é. Ah, tá, isso daqui é 1v1 mesmo Ah, mas essa aranha toda é pra 1v1 Bonitão aqui, tá, hein? E aí, mano? Tá, mano, mas tá bom, cara Entendi que você gosta de fazer gestos Isso aqui, vou fazer um gesto pra tu também Meu Deus Que isso, do nada Eu já tava esperando pra fazer isso Por isso que ele tava parando Eu tava vendo que ele tava parando, me estranho Mano, é muito forte essa espada dele, cara É fogo que ela cura Quando ela me acerta, ela cura ele Só que não precisa me acertar Eu posso ter desviado que Só dela passar do lado já cura ele, tá ligado? Isso é bem quebrado, na real Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu já estou com 3 O que é isso? O que? Será que é cinco? Deve ser cinco. O que é isso? 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 Ganhei Nice, nice Mano, muito da hora, cara Muito da hora Essa arena Sai louca E agora parece que não tá morrendo tão rápido assim, sabe? Balancearam de novo Balancearam duas vezes, né? Tinham feito isso, acho que, mais passado E agora nesse update também Balancearam de novo os danos Então tem bastante coisa nova pra testar, tá ligado? E eu curti que tem pouco frasco Ou seja, tipo Acho que uma build de força Ia se sair bem melhor, tá ligado? Porque ela não é focada em frasco Em recuperar mana e essas paradas assim Ó, eu liberei esse coliseu aqui Tem outros coliseus Tem aqui em Kaelid também Onde que é o de Kaelid? É aqui, ó Só que eu acho que o mais popula... O mais popula... Nossa, não sei falar O com mais pessoas jogando vai ser esse primeiro aqui, né? Que é o mais simples de liberar Pelo menos eu acho, né? Não sei Pô, mano, mano, no geral é isso Tipo pra cacete Eu vou jogar muito essa atualização É da hora que é de graça, cara A melhor decisão que eles tomaram foi essa De ser de graça Acho que eu nem joguei todos os mods É, é isso Até a próxima